A menina, mulher ou pessoa gestante que está em situação de aborto legal, ela chega no serviço, ou na primeira consulta presencial, ela vai ser acolhida por equipe multidisciplinar, vai ensinar todos os termos que são exigidos das portarias do Ministério da Saúde e vai, se assim ela escolher, porque ela vai levar, além das orientações por escrito, ela vai levar também as medicações para casa, né? Para que ela possa realizar o tratamento medicamentoso, na conveniência da sua casa ou de onde ela quer, também no seu tempo. A mulher precisa de estar dentro das nove primeiras semanas de gravidez, ou seja, com uma gravidez de até 63 dias desde a última menstruação. Ela não pode ter nenhum problema de saúde que requer um tratamento dentro do hospital. Basicamente, é isso. Pode ser tanto por vídeo, chamadas de maneira síncrona, ou também via mensagens, mensagem de áudio, mensagem de texto, ligação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela tem a possibilidade de ter orientação de profissionais de saúde, da medicina, da psicologia, por meio da tecnologia de comunicação. Olha, a nossa experiência, tanto dos profissionais de saúde, quanto o que a gente tem de notícias, assim, das pacientes, é de uma satisfação muito grande, né? Primeiro que as pacientes conseguem realizar o tratamento, como eu tinha dito, na sua conveniência, né? E também ficam longe dos hospitais e dos serviços dos profissionais de saúde, que muitas vezes não estão preparados para atender aquelas mulheres em situação de aborto. Muitas vezes, tratando com discriminação, né? Colocando seus valores morais, pessoais e religiosos na frente do seu dever de tratar. Além de ampliar o acesso, né, das pessoas que agora podem, não precisam de ficar internadas, né? Estão ampliando o acesso das mulheres e também liberando leitos hospitalares para que a gente possa utilizar os recursos do sistema de saúde de maneira mais inteligente. Qualquer pessoa, independente da região onde mora, se chega, pelo menos nessa primeira consulta presencial, a um desses serviços, desses oito serviços brasileiros que estão distribuídos na região Nordeste e Sudeste, eles podem levar o medicamento para casa e poder, se chegarem em casa até as nove semanas de gravidência. A gente tem essa legislação muito restritiva, né, com o tal uso do misoprostol e a liberação do misoprostol sendo só em hospitais credenciados, né? Existe, inclusive, uma restrição em relação ao envio de medicamentos. A gente espera, realmente, que a Anvisa e que os órgãos regulatórios, né, brasileiros consigam seguir as evidências científicas de segurança e eficácia do medicamento. O misoprostol é um medicamento mais seguro que a de pirona, né? Ou seja, uma medicação que você pega no balcão da farmácia sem receita, né? Então, que sigam, realmente, as evidências científicas e, inclusive, as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde de que essa medicação não precise de ser tão restrita assim. A estrada pela saúde da Saúde de Jesus Paulo Montreux, né? A成na quando Episode 13 A pénurda de Sédona é Brocků, né? A grande questioning que você pega no bilancShop, né? A grande extraordinária수 converter é o controle de número status, né? Ainda tem casa e a indígena. Onde vai ter sido tão fin accounts e carIDA é o controle de públicogas atrás?